Here it comes! Boom Shakalaka! O Edmar Silva me lembrou do Dwayne Wade pelo Miami Heat O Gustavo Borges, que acredito que não seja um nadador, falou do Cristiano Felício, que usou tanto no Chicago Bulls quanto pelo Brasil no Mundial da FIBA Luan Lopes Nunes Pereira me lembrou do Caio Kuzma pelos Lakers Matheus Faguldes falou do Otto Porter pelos Wizards O Guilherme Pelegrino lembrou o Reggie Miller nas Olimpíadas de 96 O PH falou do Eric Murdoch pelo Milwaukee Bucks E o Nicolas Caseiro lembrou do Nikola Vucevic pelo Orlando Magic Bora pro vídeo de hoje Não sei se vocês lembram, mas em setembro de 2018 eu fiz um vídeo mostrando a colocação do LeBron James em cada votação pra MVP Até aquele momento ele sempre tinha ficado no top 10 da votação, coisa que não aconteceu na temporada passada Após perder 27 jogos na temporada passada por causa de uma lesão, ele ficou em 11º na votação pra MVP E aí eu decidi que seria justo fazer este mesmo vídeo para o Kobe Bryant Porque enquanto o LeBron James ganhou 4 vezes o prêmio de MVP, o Kobe Bryant ganhou apenas 1 vez E por que Kobe Bryant ganhou apenas 1 vez o prêmio de MVP? Boa pergunta, eu vou mostrar agora todas as votações entre 96, 97 e 2015, 2016 Todos os anos que o Kobe Bryant jogou na NBA E fazer todas as observações que eu achar necessário Antes disso eu quero mostrar rapidamente como são as regras da votação pra MVP No modelo atual, que é usado há décadas, são 10 pontos pro primeiro colocado, 7 pontos pro segundo, 5 pontos pro terceiro 3 pontos para o quarto e 1 ponto para o quinto colocado A soma de pontos define o vencedor Aí na tela vocês veem a votação da temporada 17 e 18 vencida pelo James Harden Atualmente são 101 votos Explicações dadas, vamos começar por 96, 97 Esse ano foi o ano de estreia do Kobe na NBA e também o primeiro ano do Shaq em Los Angeles Kobe não ganhou nenhum voto para MVP, enquanto seu companheiro dividiu a nona colocação da votação com Anthony Mason Em 97 e 98, Kobe ficou em segundo na votação para melhor sexto homem E em sétimo lugar na votação para Most Improved Player Para MVP, nenhum voto ainda Shaquille O'Neal ficou em quarto lugar na votação vencida por Michael Jordan pela última vez Em 98 e 99, a temporada reduzida a 50 jogos Kobe foi titular nos 50 jogos, mas ainda assim não levou nenhum voto para MVP, ainda Shaq seguia no bolo, mas ficou apenas com o sexto lugar Na premiação do ano 2000, tivemos a primeira aparição de Kobe Ainda não foi no top 10, mas ele beliscou o décimo segundo lugar O Shaquille O'Neal ficou com aquele que seria o seu único troféu de MVP na carreira E os Lakers seriam campeões depois de 12 anos Em 2001, Kobe escalou para o nono lugar Shaq ficou com a medalha de bronze E os Lakers conseguiram o seu segundo título seguido Derrotando nas finais os Sixers do MVP, Allen Iverson Em 2002, ano do 3-peat, Kobe entrou pela primeira vez no top 5 da votação Também foi a primeira vez que ele recebeu um voto para primeiro lugar E o Shaq manteve o terceiro lugar E quem venceu pela primeira vez foi o Tim Duncan Em 2003 foi a primeira vez que Kobe ficou à frente do Shaq na votação para MVP E também a sua melhor posição até o momento, terceiro lugar Essa disputa pelo protagonismo no time talvez tenha sido o início do fim da era Shaq-Kobe Em 2004, o último ano da dupla jogando junto, agora com Karl Malone e Gary Payton Kobe ficou em quinto e Shaq em sexto O time perdeu as finais da NBA para os Pistons e Shaq foi trocado para o Miami Heat 2004 e 2005, a primeira temporada sem Shaq foi um desastre para os Lakers Com 34 vitórias e 48 derrotas, o time sequer se classificou para os playoffs Mesmo com 28-6-6 de médias, Kobe ficou apenas no All-NBA Third Team E não levou nenhum voto na votação para MVP 2005 e 2006 foi o ano que Kobe carregou os Lakers nas costas Quase 36 pontos por jogo O famoso jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors Porém, o apenas sétimo lugar no West não deixou que Kobe ficasse melhor do que a quarta colocação na votação 2006 e 2007 foi o ano de Dirk Nowitzki Quando os Mavs conseguiram 65 vitórias em a melhor campanha da NBA Kobe conseguiu o terceiro lugar na votação Mesmo com a campanha ruim dos Lakers de 42 vitórias e 40 derrotas Enfim, em 2007 e 2008, Kobe levou aquele que seria seu único troféu de MVP Com o reforço de Paul Gasol durante a temporada, o time conseguiu 57 vitórias e chegou às finais da NBA quando perderam para os Celtics Na votação, Kobe derrotou por muito pouco o jovem Chris Paul dos Hornets E há muitos que até hoje alegam que Chris Paul deveria ter levado o troféu Em 2008 e 2009, começou o reinado de LeBron James Que venceria quatro dos próximos cinco prêmios de MVP Kobe ficou em segundo na votação Porém, foi recompensado com o título da NBA Derrotando o Magic de Dwight Howard nas finais No ano seguinte, veio o quinto e último título de Kobe Além de LeBron James, Kevin Durant era outra estrela em ascensão Que ultrapassou na votação para MVP Então, Kobe ficou com o terceiro lugar 2010-2011 foi o ano de Derrick Rose Nem LeBron James, que estreava pelo Miami Heat, teve chance alguma Kobe ainda ficou com o quarto lugar E o time que tentava o tripit foi varrido pelos Mavericks nas semifinais do Oeste Na temporada reduzida de 2011-2012, os Lakers se classificaram em terceiro no Oeste Mas caíram nas semifinais de conferência para OKC Chris Paul, agora nos Clippers, pela primeira vez conseguiu superar Kobe na votação Que por sua vez ficou em quarto Para 2012-2013, os Lakers contrataram Dwight Howard Steve Nash, numa tentativa de formar um super time Não deu certo Kobe ficou em quinto, naquela que seria a sua última aparição no Top 10 E também os últimos votos que ele receberia para MVP na sua carreira E aí vem as últimas três temporadas de Kobe na NBA Já em ritmo mais lento, depois da lesão no tendão de Achilles Em 2013-2014 veio o primeiro e único, até agora, MVP de Kevin Durant Em 2014-15, Curry e Harden disputaram até os últimos instantes da temporada Quando a melhor campanha dos Warriors prevaleceu e deu o primeiro prêmio de MVP para a mais nova sensação da NBA E na temporada de despedida de Kobe, 2015-2016 Stephen Curry venceu pela primeira vez na história da NBA de forma unânime Mesmo marcando 60 pontos no seu jogo de despedida, Kobe não ganhou um votinho sequer Enfim, foi isso que aconteceu Kobe Bryant ganhou apenas uma vez na temporada 2007-2008 O Shaquille O'Neal, que eu citei tantas vezes nesse vídeo Também só ganhou um prêmio de MVP na temporada 99-2000 A primeira daquele 3-peat Acontece, são circunstâncias do momento Um cara como o Steve Nash, por exemplo Que liderava um Phoenix Suns que revolucionou o jogo ali no meio dos anos 2000 Ganhou duas vezes Embora, historicamente, tanto o Kobe Bryant quanto o Shaquille O'Neal Sejam jogadores melhores do que o Steve Nash Mas enfim, são questões de circunstâncias Um prêmio de MVP, pelo menos ele ganhou, né Imagina se ele tivesse perdido esse de 2008 para o Chris Polk Que nem muitas pessoas acham que o Chris Polk deveria ter ganhado Valeu então, por terem assistido a mais esse vídeo do Bunchakalaka E o próximo vídeo que eu vou gravar agora na sequência é mais um Drop Daqui a dois dias tem Drop para vocês Grande abraço, até lá